Pelo silêncio da noite As bocas se beijavam Tu e eu na solidão Com teus olhos a brilhar São os corações para lavar Nessas noites de luar Ai que saudades Eu tenho ver no leirinha Estava tudo quanto tenho Para ela ser só minha Ai que saudades Eu tenho ver no leirinha Estava tudo quanto tenho Para ela ser só minha Estas noites tão serenas Que jamais esquecerei Para mim sempre pequenas Para amar como te amei Eu recordo com saudade Tua boca é tua doçura Vem viver a vida amor Recordar essa aventura Ai que saudades Eu tenho ver no leirinha Estava tudo quanto tenho Para ela ser só minha Ai que saudades Eu tenho ver no leirinha Estava tudo quanto tenho Para ela ser só minha Para ela ser só minha Eu tenho ver no leirinha Estava tudo quanto tenho Para ela ser só minha Estava tudo quanto tenho Para ela ser só minha Estava tudo quanto tenho Para ela ser só minha Para ela ser só minha Estava tudo quanto tenho Para ela ser só minha Eu tenho ver no leirinha Eu tenho ver no leirinha Eu tenho ver no leirinha Obrigado.